Eu vou estar avançadíssima na investigação de produção de energia através das ondas do mar. Eu vou ter um conjunto de empresas que desenvolvam sistemas inovadores de gestão de clientes e de estoques. Eu vou fazer um centro de investigação em áreas de ponta, único no mundo. Eu vou ser líder mundial no setor de energia renovável. E quarto maior produtor de energia eólica do mundo. Eu vou construir projetos hoteleiros de excelente qualidade, um pouco por todo o mundo. Eu vou ter as melhores agências bancárias da Europa. Com três bancos portugueses nos cinco primeiros lugares. Eu vou ter o núcleo de empresas. Trabalhem para a agência especial europeia. Eu vou fazer vinhos que ganham os melhores no mundo. Eu vou inventar e desenvolver o melhor sistema de telemóveis pré-pagos do mundo. Eu vou inventar um sistema biométrico de pagamento rápido nas bombas de gasolina. Eu vou ter uma empresa que analisa o ADN de plantas e animais. Para clientes de toda a Europa. Vou ter uma empresa líder mundial de tecnologia de transformadores. Eu vou ser líder mundial na produção de rolhas de cortiça. Eu vou inventar jogos para telemóveis. E vender para mais de 50 países. Eu vou fazer um dos melhores sistemas. De multibanco a nível mundial. Onde se poderão fazer operações que forem possíveis na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Eu vou lançar um medicamento antipilético no mercado mundial. Eu vou ter um conjunto de empresas. Trabalhar para a NASA e outros clientes com o mesmo grau de exigência. Eu sei que vou conseguir. Eu sei que vou conseguir. Eu sei que vou conseguir. Eu sei que o vou conseguir. Eu sei que vou conseguir porque já o fiz antes. Eu sei que vou conseguir porque já o fiz antes. Mais que nunca, Portugal precisa de nós. Portugal merece o nosso melhor. Portugal merece o nosso melhor.